Ninguém consegue o seu poder subtrair Nem dividir o elo que me une a ti Sei que o Senhor está somando a minha fé E quanto a minha história Uma estratégia é pra mostrar quem és Sendo eu quem sou És a rocha e eu apenas Fragmentos do Senhor Não posso manter Essa força em mim Trago em mim a vida tons Talentos que eu recebi Visão sem atitude Não passar de um sonho O sonho vira frustração Se a fé não for real Não vou pensar pequeno Se és um Deus tão grande E habitais em mim Habitais em mim Seus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi Tu és o arco que projeta o fiel Tu és o arco que projeta o fiel Sou tua igreja sem inimigos Lança-me para alcançar o céu Eu te abençoei 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 Tu és o arco que projeta o fiel Solto a flecha sem inimigos Lança-me para alcançar o céu Te adoramos Somos Deus O céu O céu A lua Não posso conter essa força em mim Trago em minha vida dons talentos que eu recebi Visão sem atitude não Passar de um sonho Eu sei O sonho vira frustração Se a fé não for real Não vou pensar pequeno se és um Deus tão grande E habitais em mim Habitais em mim Seus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi os teus Tu és o arco que projeta o fiel Solto a flecha sem inimigos Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus padrões Desci toda o fiel O meu talento e até o multipliquei Tu és o arco que projeta o fiel Solto a flecha sem inimigos Lança-me para alcançar o céu O céu O céu O céu